Salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia, mais um videozinho aí do canal do Alemão, a Rochelle aí, piatona, hoje tá um tempo de bosta, tá chovendo pra caramba, então vou ter que fazer esse videozinho aqui na garagem mesmo, vamos ver se vai ficar escuro ou não, hoje a gente vai trocar as lâmpadas cristais, tá aqui ó, em cima do carro, as lâmpadas setas, né, cristais, tá essa laranja, né, a gente vai colocar a cristal, é muito simples, eu tava vendo aqui, tem um parafusinho aqui de baixo, eu não vou conseguir filmar a troca, porque com uma mão só, acho que vai ser meio difícil, mas tem um parafusinho aqui embaixo, só soltar ele, aí sai a lente, a lente sai, aí aparece a lâmpada, a lâmpada é igual lâmpada de carro, de um polo só, tem esse espininho aqui, sabe, cadê, deixa eu ver se dá pra ver aqui, isso, tem esse espininho, você só encaixa no buraco certinho e gira ela até ela travar, esse não tem segredo, pra lâmpada, pra lente cristal tem que ser essa lâmpada laranja, porque por lei tem que ser laranja seta, por isso que ela vem, algumas originais assim, e as que já vem original com a, com a lâmpada cristal, ela já vem, com a lente cristal, ela já vem a lâmpada, a laranja, beleza? Pra quem não conhece aí, ó, a corcinha do alemão também, tá bonitinho, vamos dar um adaptado neles nesse final de semana, coloquei a grade do novo, esse final de semana a gente vai dar uma baixadinha nele, ó, tem um vão até que grande aqui, e aqui também, aqui, pelo que eu vi, vai ficar mais ou menos aqui, assim, ó, o paralama, vai ficar bem legal, fazendo a propaganda já, essas rodinhas eu tô querendo trocar, quem tiver interesse aí, ó, roda aro 14, do Astra GLS, é, então, bem bonitinha, tem alguns ralados, mas, eu aceito troca, é, eu queria colocar catavento, aro 14 também, não quero aro 15, então, como eu tava dizendo, é, eu ia, ia, trocar, as lâmpadas, acabei tirando aqui já, só que pra minha surpresa, não serve, tá vendo que tem um parafuso aqui embaixo, como eu acabei de mostrar, tirei esse parafuso, a lente cristal, ela, ela é presa por baixo, tanto é que o parafuso é por baixo, porém, aqui eu comprei, ela é o parafuso, aqui na frente, aqui, ó, e não serve, o desenho dela também é diferente, dá pra ver aqui, ó, aqui, ela é quadrada, ela é reta, não sei se dá pra ver, aqui ela é retinha, e a original, ela é, tipo de Kuda, então, não serve, ela não encaixa, ela não encaixa, não tem como prender ela, e aqui, ó, ficou, um vão, porém, no pacotinho das lâmpadas, da, da lente, tá dizendo que é pra phaser, 250, não sei se vai dar pra ler, tá escrito aqui, ó, lente pisca, phaser 250 cristal, agora eu não sei, e se não fosse o suficiente, a lâmpada também não serve, a lâmpada, olha, olha os pininhos da lâmpada, a diferença, não sei se dá pra ver, aqui, ó, essa daqui é a original, os pininhos, eles são retos, ó, um reto com o outro, um desse lado, outro desse lado, aqui não é a original, ela é torta, os pininhos não são retos, são pra baixo, ou seja, também não encaixa, também não encaixa, você vem aqui assim, tem um furo aqui, e outro furo aqui, exatamente na mesma linha, os pininhos da lâmpada, eles são pra cima, ou pra baixo, depende da posição, então, desse lado aqui, já tá encaixando, só que do outro não, do outro, ele não encaixa, o bico tá pra baixo, ou seja, me venderam a lâmpada errada, e me venderam a lente errada, olha que legal, agora tá uma chuva desgraçada, como é que eu vou lá na loja, já joguei fora as notinhas, já abri todos os pacotes, enfim, não deu, deu ruim, deu ruim a troca das lentes, então, vai continuar a laranja por um tempo, então é isso aí rapaziada, infelizmente não deu muito certo, então, mas, fica aí o vídeo aí, pra ninguém ter o mesmo problema que eu, e, final de semana que vem, se tiver sol, se tiver um tempo bom pelo menos, a gente, vai lá e tenta resolver isso, então rapaziada, voltamos aqui, a gente foi lá, na general, eu tô falando baixinho, que eu tô no meio da garagem aqui, né, eu fui lá na general, trocar, as lentes, realmente tava errada, aquela era da Factor, então, eu tive que comprar, essa daqui original, da, da Yamaha, ela vem com, o bulbo, o refletor aqui dentro, né, e o, e o parafuso por baixo, que é, aquele que eu mostrei, aqui embaixo, o da Factor, ela é por trás, aqui nessa ponta, então, por isso que não dá, então, pelo que eu vi, quem tem, fez nesse modelo novo, é só na concessionária mesmo, é, paguei, 12 reais em cada uma, mais as lâmpadas, a lâmpada tem um probleminha, que eu falei, do pino, foi difícil pra caramba, pra achar, mas, achamos, então, vamos trocar, vamos ver se a gente consegue, trocar aqui com uma mão só, é só soltar o parafuso, aqui embaixo, sem segredo nenhum, soltou o parafuso, ela já vai cair, sem segredo, né, tirou o parafuso, saiu a, a tampinha, fácil, 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 a lâmpada também, você aperta ela, igual a lâmpada de carro, você aperta ela e gira, aí ela vai sair, porque ela tem esse encaixezinho aqui, não sei se vai dar pra ver, tem um encaixezinho, tem esse espininho, o problema da lâmpada, é esses dois espininhos aqui, não sei se vai dar, vai dar pra ver, eles são exatamente na mesma linha, eles são em linha reta, as novas, da Factor, é na diagonal, eles são em 45 graus, então ela não encaixa aqui, então tem que ser essa lâmpada aqui, só que com a leite cristal, tem que ser a laranja, né, foi difícil pra caramba, pra achar essa lâmpadazinha, mas achamos, então é isso rapaziada, agora é só, trocar tudo, aqui tem que virar, tá travada, cadê a chave dessa bodega, aqui, vamos destravar ela, e só desparafusar o outro também, a chave de fenda original dela mesmo, esse vídeo vai ficar tremido pra caramba, que eu tô ligado, porque fazer as coisas com uma mão só, é tenso, aí ó, desparafusou, sem segredo, rapaz, fazer com uma mão só, é tenso, beleza, eu vou fazer aqui, já volto a gravar, então é isso aí rapaziada, aí ó, já instalamos aqui, ficou bonita, único detalhezinho, é que ela não vem com a rosca feita, então na hora que você coloca pela primeira vez, você tem que forçar bem, pro próprio parafuso fazer a rosca, mas aí ó, ficou chuva de bola, ficou da hora, pra ver a traseira também, passar aqui por trás, aí ó, ficou bonitinha, ficou da hora, aproveitar e mostrar o detalhezinho do, da lanterna que eu fiz, coloquei um adesivão preto aqui ó, preto fosco, pra tampar, aí fica só esse, esse V de ponta cabeça aí, fica da hora também, show de bola, agora a Rochelle ficou gatona, é um detalhezinho pequeno, mas que faz toda a diferença, é um farolzinho de LED também, faz toda a diferença, a lente cristal, a laranja fica muito feia, perde totalmente a harmonia com a moto, ó, coisa estranha, a diferença das duas, deixa eu apagar o farol, a diferença, fica muito mais bonita a branca, show de bola, agora, próxima novidade, provavelmente, serão os retrovisores, que eu vou colocar da 2015, beleza, beleza, então vamos ficando por aqui, videozinho rápido aí, só explicando, infelizmente tive que fazer aqui na garagem mesmo, porque o tempo tá uma bosta lá fora, e não para de chover, mas o importante é que deu para explicar bem aí como é que coloca, como é que funciona, e é isso aí, obrigado pela companhia de vocês, se inscrevam no canal aí, vai ter muito mais dicas aí por vir, tudo que eu for mexendo na Rochelle, eu vou mostrando para vocês, como é que faz, vou tentar fazer tudo, tudo em casa, beleza, então obrigado pela companhia de vocês, se inscrevam no canal, tem o link do meu Facebook aí embaixo, e valeu, fui!